Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo em um formato bem diferente, ou melhor, voltar com o formato que a gente estava, que era gravando a série casamentos. Então você quer saber qual o próximo vídeo dessa lista? Então vem comigo! Então pessoal, bom, vamos lá! Falei sobre o primeiro vídeo, que era decidir casar, o que fazer? Ficou um tempo que eu vou mostrar pra vocês o que eu decidi fazer. O segundo vídeo foi sobre casamento no civil, vou deixar todos os links aqui e no e-card também, tá? O terceiro vídeo é esse que eu estou gravando agora, é pra falar um pouquinho com vocês como foi que eu decidi aonde que eu ia fazer o casamento, essas coisas do buffet, fotografia, levancinha, todas essas coisas, então, decoração também. Então eu vim contar um pouquinho pra vocês, né? Vamos lá! Primeiro assim, você tem que pensar, você vai casar só no civil ou só na igreja? No meu caso, como eu contei no vídeo anterior, pra quem não viu, corre lá e assiste, a gente casou só no civil, e era uma cerimônia pra poucas pessoas. Então decidimos... Na verdade, a gente não ia fazer festa, nem nada, E a família falou, ah, não, faz alguma coisinha mais simples e tal. Beleza. Decidimos, então, fazer uma comemoração numa churrascaria. Fomos até a churrascaria, pesquisamos algumas, e aí lá vimos o preço do rodízio, o que que ia acontecer. Já que a gente não estava muito bem financeiramente, a gente falou assim, olha, vamos fazer, então, a comemoração, só que, porém, cada um paga o seu e a gente paga a bebida. Beleza, ok, então se concordaram. Achamos uma churrascaria, que eu acho que o valor do... Calma aí, vou lembrar. O valor do... Esqueci agora o nome, daqui a pouco eu falo aqui pra vocês, esqueci o nome. O valor, né, pra gente ir lá, se servir, comer à vontade, estava em torno de 36. Aí chorou, como era pra muitas pessoas, que no total deu 180. Foram... Aí fechou pra 30 reais cada um. Beleza, ok, falamos, não, tá bom, esse valor. Fechamos. A decoração foi nós mesmos que fizemos. Eu tive a ajuda da minha cunhada pra fazer os docinhos, o bolo eu peguei de uma decoradora também, que vou deixar o link da página dela aqui, o bolo, os passarinhos, as galinhas, vou deixar todas as fotos aqui, ó, pra vocês vejam. E aí a gente decidiu fazer isso, a decoração foi bem simplesinha, porque era uma coisa simples que a gente decidiu fazer. Então eu acho que, tipo assim, você tem que decidir fazer o buffet ou a decoração conforme o seu gosto, conforme o seu bolso também. Porque, meu, tem decoração e buffet de 20, 30, 40, 50 mil reais. Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Que sempre que vocês, que eu, assim, né, eu penso assim, vocês têm que procurar o bolso de vocês pra vontade de vocês. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre fotografia. Eu acredito que vocês têm que ver sobre fotografia com, sabe, com pessoas responsáveis, com equipe legal, preço legal, que cabe no seu bolso também. Porque casamento é isso, tudo que cabe no seu bolso que você quer fazer, então faça, vai de cada gosto e de cada bolso, não é mesmo? Quando a gente foi casar, a gente fechou a fotografia com o meu equipe super responsável, que agora fechou uma casa do posto de vídeo, vou deixar a página deles aqui, o site, o desertinho, e eles passaram, além de passar um valor super que cabe no nosso bolso, foi uma equipe super atenciosa, sabe, me levou do salão pro cartório, deu todo o suporte, lá na churrascaria, tudo, então eu não tenho do que reclamar, eu acho que a gente tem que ficar confortável com a equipe que a gente escolhe, e ver que realmente é uma equipe legal, né, o que é boa também do profissional, e ver, sabe, eventos que eles fizeram antes, pra ter uma garantia. Então isso eu posso dar certeza pra vocês. As lembrancinhas, a gente fez com Isaac, eu não vou saber o nome da empresa agora, exatamente, não lembro, que foram chaveiros com os nossos nomes, e o símbolo do casamento, que eram os passarinhos. Vou deixar a foto aí pra vocês, e a gente pagou acho que um real em cada chaveiro, e foi um milhão? Acho que foi um real. E a gente comprou sem, sobrou muito chaveiro, porque a gente se abandonou lá na hora de distribuir, então sobrou bastante, mas é um trabalho muito bem feito, de jeito que a gente queria, delicado pra todo mundo ganhar e lembrar da gente, então a gente ficou muito feliz. E eu acho que é assim, o que eu puder ajudar vocês em relação ao casamento, alguma dúvida, eu quero que vocês me mandem, ou falem aqui no comentário, que eu vou ficar super feliz em gravar pra vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, a gente vai voltar com essa série a todo vapor agora, tá bom? Então não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, e nos seguir em todas as redes sociais, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que tenha melhorado a qualidade do vídeo também, eu quero que vocês me falem, porque a gente tá testando alguns modelos aí diferentes, tá bom? E vocês fiquem com Deus, tá bom que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa, e tá chegando carnaval, e você, gosta de carnaval? Me responde, ou se você tiver alguma dúvida sobre carnaval, alguma coisa do tipo, algum tema de vídeo também, que vocês querem que eu grave, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou amar responder, gravar os temas que vocês querem, tá bom? Beijo, tchau, amo muito vocês, fiquem com Deus!